Então fala torcedor do Náutico, torcedor Alvirubro, hoje tem clássico nordestino, tá galera? Náutico e Ceará no estádio dos Aflitos, jogo importante para as duas equipes, o Náutico que vem sendo líder do seu grupo, né? Então o Náutico vem aí de bons jogos e tá convencendo a torcida, então vamos, tem tudo pra gente assistir um grande jogo logo mais. Mas antes de tudo eu peço que você já deixe o like, se inscreva no nosso canal, quem ainda não é inscrito e deixe aqui o seu comentário. Qual o palpite do jogo, se você mudaria alguma coisa na escalação, é muito importante ter a sua participação aqui com a gente. Então vamos estar falando sobre esse duelo, né? Esse duelo aí de dois gigantes do Nordeste, o Náutico que vem embalado depois de uma vitória diante da equipe do Maranhão, né? Começou mal, apesar de ter perdido para a equipe do Botafogo da Paraíba, né? Naquele lance onde teve um vacilo incrível, né? Do zagueiro do Náutico. E o Ceará nos últimos seis jogos venceu quatro e dois empates, está invicto durante esses seis últimos confrontos que disputou. Então, é importante a gente estar mencionando isso aqui para o torcedor ficar ciente. E a transmissão, Leandro, vai ser aonde? SBT, Dazon e o nosso futebol. Então você vai poder assistir aí nessas três opções, né? SBT é gratuito, então vou dar prioridade a assistir esse duelo de logo mais. Jogo que vai ser às nove e meia da noite, tá? No Estádio dos Aflitos. É muito importante a gente estar falando isso aqui. E vamos estar trazendo agora as prováveis escalações de ambas as equipes. Começando pela equipe mandante, a equipe do Tibu, do técnico Alan Al, que vem fazendo um bom trabalho nessa competição e que poderá provavelmente vir com essa escalação. No gol, o goleiro Wagner, Rafael Weiss e Robson, Diego Matos e Arnaldo, Marcos Antônio, Marcos Júnior, Patrick Alain, Leandro Bácia e Júlio César, além do Paulo Sérgio de centroavante. Já na equipe do Ceará, equipe que poderá vir no gol, o goleiro Richard, David Ricardo e Lucas Ribeiro, Jonathan, Paulo Vitor, Jean Imer, Léo Rafael, Steven, Janderson, Saulo Mineiro e Barceló. Então, essa é a provável aí escalação do Ceará. É isso mesmo, galera, do time do Ceará que vem, como eu falei aqui, de bons jogos até o presente momento, né? Tanto pelo estadual como também pela Copa do Nordeste, esse torneio regional, né? Técnico Wagner Mancini está à frente da equipe do Ceará desde a última temporada, né? Em 2023 e está fazendo um bom trabalho por lá. Então, galera, expectativa de um jogo promissor, casa cheia, onde, sem sobra de dúvidas, não faltará apoio do seu torcedor do Clube Náutico Capibari e B. E a gente depois vai estar trazendo as notícias sobre esse confronto para você, torcedor, que nos acompanha aqui no canal. É, galera, é jogo importante aí para as duas equipes. Então, galera, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos. Estou de volta, estou na área. Que Deus abençoe. Uma ótima noite para todos vocês. Fica na paz, fica com Deus. E não esquece de deixar aqui o seu comentário, tá bom? Fui. Valeu, galera. E aí Obrigado.